Cheguei aqui já, rapaziada, e olha só, já busquei ali na portaria o que chegou pra mim, mano. Olha isso, amor. Nossa. O que você acha que é isso? Eu já sei. O quê? São os cabeçudinhos do Enaldinho. Cabeçudinhos do Enaldinho, olha só. Abra para uma surpresa irada. Bob's Play e Enaldinho. Olha aqui, Lili, vem cá pra você ver também. Isso aqui é o que a gente vai começar a colecionar a partir de agora. Você vai querer colecionar também? Vou querer colecionar também. É. Já veio a fase do álbum de figurinhas, já veio a fase do álbum da Copa. Agora é a fase, ó, dos cabeçudinhos. Vamos abrir, eu quero ver como é que abre, amor. Eu acho que deve ser aqui, ó. Ah, é com imã. Nossa. Legal, né? Legal, vou usar. Olha só, mano. Aqui, ó, tem todos os cabeçudinhos aqui. Olha isso. Meu Deus. Que legal. Ó, esse aqui o da Calivê pegou é o Múmia. É o Múmia. Esse aqui é qual? Esse aí, ué, esse aí é o Enaldo, só que com slime, coberto de slime. Ah, entendi. É, tem outros aqui também, ó. Muito legal, né? E o zumbi? Nossa, o zumbi é legal. Nossa, cara. Chegou esse negócio pra mim, sendo que eu fiquei um tempão tentando encontrar a coleção completa. E o Enaldo me manda a coleção completa. Exatamente. Já é muito mais fácil. Olha, a Lívia pegou o zap. E sabe qual que tem aqui, amor? Qual? Tá por aqui em algum lugar. Ih, o seu não veio lendário. Não, mentira. Veio sim. Cabeçudinho lendário. Esse aqui é o mais raro de todos. É o dourado. Lívia, você gostou desse aqui? Esse aqui, ele tá com uma fantasia de dinossauro. E olha só que legal, Lívia. Ele sempre fica em pé. Olha só, você coloca ele assim, ele fica em pé sempre. Você pode jogar ele embaixo, embaixo, ó. Jogar ele pra lado. Ele sempre vai ficar em pé. Eu achei bem legal, porque hoje eu ouvi um vídeo dele, que ele foi pro mundo dos dinossauros. E o vídeo foi muito legal. Ah, por isso que você gostou desse, hein? Por isso que ela gostou desse. Ah, é? Ó, vou fazer o seguinte. Vou levar, então, a minha coleção lá pra dentro, tá? E vocês procurem uma coleção pra vocês, tá? Não, meu bem. Impressa a gente. Não, impressa não. Essa coleção é minha e eu vou guardar com muito carinho, tá? Dá licença. Galera, é o seguinte. Eu tô com a Lívia aqui na sala e o Brenner jogou o dia inteiro. Lívia, não foi assim? É, a gente fez um combinado de ir no mercado. Aí ele ia ficar mais tempo jogando. Exatamente, gente. De tarde a gente ia no supermercado. E aí ele demorou um tanto pra ir, porque ele tava jogando, entendeu? Só que vocês sabem que chegou os cabeçudinhos do Reinaldinho, né? E o Brenner, inclusive, um dos principais, que era aquele lendário, ele tava doido com esse. Olha só, essa caixa aqui que chegou, que ele mostrou pra galera, né, Lívia? Lívia, tem todos os cabeçudinhos aqui, a coleção completa. E agora ele finalmente conquistou, né? Inclusive, esse que a Lívia tá pegando, gente, é o lendário, tá vendo? É o cabeçudinho lendário. Mas, Lívia, é o seguinte. Sabe o que a gente vai fazer com esses cabeçudinhos que ele custou a conseguir? Nós vamos destruir eles. Nossa, isso vai ser muito difícil. Ele vai ficar muito bravo ou muito triste? É verdade, Lívia, com certeza, viu? Mas assim, ele jogou o dia inteiro, então ele merece, né? Merece. Mas enfim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos os cabeçudinhos que vieram, Lívia, me ajuda aí. Vamos tirar todo das caixas. E esses aqui, gente, a gente vai guardar, tá? Vamos guardar todos esses aqui. Olha só, agora a caixa tá vazia. E o Brenner, gente, ele tem esses outros cabeçudinhos aqui, ó. Tá vendo? Que é a coleção que a gente tava montando por conta própria. Lívia, você vai me ajudar. A gente vai tirar todos do saquinho. E aí a gente vai colocar um por um, ó. Vai colocando aqui dentro das casinhas deles. Pra gente fingir que realmente é os que chegou hoje, tá bom? Tá bom. Aí quando eu descobri que foi os que chegaram no outro dia... Ele pelo menos vai ficar feliz, né? Que a gente não destruiu a coleção completa. Tudo bem que essa coleção aqui, ela é completa sim, tá, gente? Ela só tá faltando o lendário, que é o único que a gente não vai destruir. Os outros todos a gente vai destruir. Galera, olha só. Tá aqui a coleção completinha já. Lívia, sabe como a gente vai destruir? Não. Eu tenho aqui algumas canetinhas. Escolhe uma canetinha pra você. Qual por você vai pegar? Vou pegar uma preta. Isso vai deixar bem manchado. É verdade. Eu vou pegar uma colorida. Ó, eu vou querer esse aqui, ó. Eu vou simplesmente pintar ele pra ficar, sei lá, mais divertido. Qual você vai pegar? Eu vou pegar esse daqui. Ele tá bem maluco. Pode riscar, pode fazer o que você quiser, tá bom? Tá bom. É pra destruir mesmo. Só que é bem difícil de pintar, porque toda hora vai ficar... Segura ele assim, firme. Isso. Livinho, o que você vai fazer? Um bigode. Ah, você vai fazer um bigode? Meu Deus. Gente, essa caneta que ela tá usando, inclusive, ela é permanente, tá? Ela não sai. Enfim, eu vou colorir o meu aqui. Eu acho que todo de verde. Lívia, mostra o que você fez no seu. Olha isso, gente. Ela fez uma barba, um bigode e rabiscou ele inteiro, né? Inclusive, Lívia, vamos deixar aqui a coleção com os que a gente já fez. Eu fiz um negocinho no olho e colori. Qual você vai pegar agora? Nossa, eu vou pegar esse zap. O que você vai fazer com esse? Eu vou tirar esse capinho. Você vai tirar a capinha? Vou tirar a capinha. Ele vai ficar muito bravo, Lívia. Ele vai ser o mais bravo que ele vai ficar. Com certeza. Deixa eu ver. Quer ajuda? Quero. Esse tá muito difícil. Olha só o que ela tá tentando fazer. Ela vai simplesmente arrancar o negocinho daqui. É, eu confesso que eu acho que vai ter que ser puxando assim, ó. Olha só. Vai, acaba de puxar aí. Meu Deus, gente. Ela tá destruindo. Lívia. Tem uma parte branca. Caraca, o seu Dindo vai ficar muito bravo. Sabe o que você tem que fazer? Tem que guardar essa parte aí pra ele ver qual que era que a gente rasgou. É mesmo? Porque senão ele vai ficar... Cadê minha coleção? Qual era o bonequinho que você destruiu? É, você que destruiu, tá? É que isso aqui é a prova. Que ela que destruiu. Ah, então você também vai ter que me imitar. Te imitar o quê? Pra fazer isso daqui. Eu não quero te imitar nada, não. Mentira, eu vou te imitar assim. Vou escolher esse aqui pra rasgar também. Olha só, gente. Eu já comecei. E é resistente, né, Lívia? Porque custa sair... Nossa Senhora. Vai cair seu dente, tá? Boba. O dente dela tá molinho. Vai acabar de soltar o dente. Vai, Lívia. Vamos apostar quem consegue mais rápido. 3, 2, 1, já. Ganhei. Olha isso, gente. Como que fica? Parece que tem até um chocalho aqui dentro, né? Tá, vamos colocar aqui. Eu vou botar bem assim. Bota o seu aqui com... Com isso aqui, ó. Isso. Agora, Lívia, sabe o que eu pensei? A gente pode pegar... Toma esse aqui. E eu vou pegar esse aqui. Sabe o que a gente vai fazer? Um teste pra ver com quantas arremessadas um cabeçadinho quebra. Ó, esse vai ser o seguinte, gente. A gente vai jogar ele no chão, tá? Vem pra cá onde eu tô na marcação. 3, 2, 1 e... Uma não. Uma não. Ué? O meu foi lá pra baixo, gente, do coisa. Me dá. Aqui tem o mini cabeçadinho. Nossa, parece que ele é indestrutível. É verdade. É verdade. Vai lá. Meu Deus, olha isso. Tá bem difícil. Eu tô achando que parece que quebrou alguma coisa aqui dentro. Porque olha o barulho que tá fazendo. Pois é, eu vou jogar mais uma vez. 3, 2, 1 e... Meu Deus, Lívia! Quebrou! Peguei isso. Caraca. A gente descobriu o que que tem dentro. Vamos pegar o outro. Olha só isso. Vamos descascar e ver o que tem dentro. Não, ele não tem nada. É vazio, Lívia. O que tem dentro é essa bolinha aqui. Que eu tô na mão. Caraca, gente. Eu vou tentar isso daqui agora. Tá, segura aqui pra mim. Beleza, eu vou tentar quebrar esse. Olha esse bolinho. Resistente, o peso mata. Pois é, é exatamente isso que mantém ele em pé. 3, 2, 1 e... Na verdade. Vamos deixar pra quebrar por último? Vamos. Aí a gente rabiscou e ele destrói. Pois é. Vamos... Tem outros pra destruir. Vem. Olha só, eu já comecei a descascar aqui um. Lívia, descasca esse aqui. E o que a gente vai deixar pra quebrar, na verdade, vai ser esse aqui, ó. Que é o zumbi, sei lá. Porque aí quando o Brenner tiver... Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? De colocar o negócio na boca. Porque não foi feito pra isso. Beleza, gente. Todos os cabeçudinhos estão aqui completamente destruídos. Lívia, a gente vai deixar os cabeçudinhos aqui. E quando o seu dino estiver chegando, você vai começar a jogar esse no chão, tá? Várias vezes, várias vezes, várias vezes. E se ele te perguntar, você vai falar... Eu tô destruindo os cabeçudinhos porque você não quis me emprestar, tá bom? Tá bom. Beleza, e agora eu vou chamar o Brenner pra ele vir. Eu fingi que eu cheguei ali e a Lívia já tava destruindo. Meu bem, meu bem, você não vai acreditar. É, a Lívia. Eu cheguei lá na sala e ela tava com seus cabeçudinhos. Ela encontrou e ela destruiu alguns. Tá, mas... Ela o quê? Ela destruiu alguns. Ela destruiu os cabeçudinhos? É, mas calma. Lívia, o que você tá fazendo? Eu tô destruindo. Lívia, por que você tá destruindo? Não, não faz isso, não. Porque você não me emprestou. Não, Lívia, mas... É, Lívia, não precisa... O que é isso? O que vocês fizeram com o meu... Lívia, para de fazer isso com o cabeçudinho. Ah, meu Deus! Não, não para de fazer isso. Por que você tá fazendo isso? O cabeçudinho é só com o cabeçudinho. Gente, era só pedir? É, mas você... Não, você tomou também dela. Você falou que ela não ia pegar. Não tomei, eu só aguardei, porque é de coleção, gente. Isso aqui... Não, eu, eu quero colecionar, entendeu? Eu posso até depois ter uma outra coleção pra brincar, pra gente se divertir e tudo mais, porque tem coisa pra se divertir. Agora, destruir por causa disso? É, é, não foi eu não. Foi a Lívia. Foi a Lívia. Poxa, Lívia. Eu tava pensando... Mãe, eu não tô brincando com os cabeçudinhos. Tudo bem, mas era só me pedir, que aí eu te dava uns cabeçudinhos pra você brincar. Agora, olha isso. Pera aí, olha isso aqui. Ah, meu bem, às vezes dá pra arrumar, dá pra gente remedar. Vocês destruíram ele? Eu não fiz nada. Pô, não tô acreditando não, velho. Tá, dá pra gente remedar, olha só. Como é que dá pra remedar isso aqui, amor? Dá pra remedar. Ah, velho. Não, meu bem. Eu não vou remedar o cabeçudinho. Lívia, pega a cola lá, que a gente vai... Ó, olha só, esse aqui é só o chapéuzinho, viu? É só o chapéu... Pô, não dá pra remedar. Isso aqui rasgou. Rasgou o básico. Mas olha só, esse aqui foi só com uma caneta permanente. Vocês pintaram o outro cabeçudinho? Não fiz nada. Não é, eu tô acreditando não. Olha isso aqui. Tá um pouco sujo. Vocês fizeram, tipo, um tapa-olho? Não, mas deve sair, às vezes, com alguma coisa. Sério. Se dá uma limpadinha, pega um paninho. Meu bem. Eu, se um dia eu pincei em, às vezes, comprar um cabeçudinho pra vocês e tudo mais, não vou pensar mais, tá? Onde você vai com essa coleção toda rasgada? Toda rasgada. Pelo menos ainda é uma coleção, né? Não é bem uma coleção, não. Sério. De verdade. Eu não tô nem acreditando que isso aconteceu, tá? De verdade, de verdade. Por que você tá jogando tudo fora? Isso aqui a gente vai colar. Dessa vez, dessa vez, vocês me chatearam bastante, viu, Lívia? Você me chateou bastante dessa vez. Eu não acreditei que vocês fossem capazes de fazer isso. Cadê? Falta um que tava aqui. O Gold, eu acho que quebrou. Não. O lendário? Quebrou o lendário. Quebrou o meu lendário? Foi a Lívia. Ai, velho, sério. Não sei nem o que pensar mais. Eu desisto, eu desisto. Pelo menos você tá por aí, o lendário? Cadê? Eu acho que ela até jogou fora. Você jogou fora, Lívia? Isso aqui faz. Sério. Ó, tô decepcionado com vocês, tá? Onde você tá indo? Tô muito decepcionado com vocês. Isso aqui não se faz. Isso aqui não se faz. Isso aqui foi o presente que eu recebi do Reinaldo. E não se faz, não faz. A gente não quebra as coisas dos outros assim, não. Eu não quero falar mais nada. Ah, foi embora, Lívia. É, Lívia, eu acho que ele ficou bravo, viu? Como a gente pensou. Você não ficou com dó, não? Eu também fiquei. Mas eu acho melhor a gente revelar a cena que a gente faz pra ele. É verdade, gente. É melhor a gente revelar de uma vez. Olha só, eu vou pôr nessa sacola aqui. Vem, Lívia, me ajuda. Coloca todos os cabeçudinhos aqui. A gente não destruiu a coleção, tá? Os cabeçudinhos estão... Eu não acredito nem eu conseguir encontrar. Pois é. Coloca aqui dentro. Vamos pôr todos e a gente vai levar lá pra ele. Pra ele recolocar, tá? Meu bem. O que foi? Olha isso. Essa quebrou. Eu não sei o que é isso, Lívia. Meu bem. Eu nunca fiz isso com vocês. Já fez sim no álbum da Copa. Ah, mas era uma brincadeira. Era uma trollagem. E aqui é uma trollagem. É uma mentira. Olha todos aí. Quando seu lendário tá aí, a gente não quis destruir a sua que chegou? Pois é. Meu lendário. Isso aqui é aquela outra coleção sua, mas que eu vou repor, porque eu tenho pra repor. Só que ele não tá aqui em casa. Ah, esses são aqueles que eu tinha comprado. Exatamente. Não é o que eu ganhei do Reinaldo? Não, eles são todos aí. Ah, então a minha coleção tá intacta? Intacta. É só você tirar. A gente tirar esses aqui agora e a gente remonta a coleção. Tem pedaços aqui pra vocês também. É. Eu não tenho problema, não. O que é isso aí, Lívia? Ah, um negócio que veio. São dois íons. Ah, olha que legal. Olá, tudo bem? Você está recebendo em primeira mão a coleção completa dos cabeçudinhos do Reinaldinho. Caramba, mano. São nove miniaturas iradas. Vocês me trollaram? Sim, mas você mereceu. Nereceu, a gente não ia querer desfriar essa coleção que você ganhou do Reinaldinho que você tanto procurava. Véi, sério. Sério, vocês estão passando os limites. Vocês estão passando os limites das trollagens. As minhas trollagens com vocês, elas são totalmente tranquilas. As suas comigo, sério, vocês me deram um susto. Não é não, tá? Inclusive, num vídeo lá no canal da Lívia, você ficou vigiando o nosso esconderijo secreto, tá? Ih, atrapalhei vocês em onde? Descobriu todos os segredos. Tá, mas não tem problema também, tá? Ah, não tem problema, é isso aqui. Então, beleza. Estamos quites? Estamos. Estamos quites, Lívia? Estamos, mas tem que tirar o cabeçudinho, né? E colocar a coleção normal. É, pelo menos tá agora. Inclusive, quem vai fazer isso é você, Estola. Ah, não. Já que vocês bagunçaram, agora vocês... Não, meu bem. Fica à vontade. A gente não quer. Vou pegar minha coleção aqui, vou levar pra lá, tá? Volta aqui. Inclusive, coloca a coleção completa. Não. Na verdade, no lugar depois que vocês acabarem de limpar tudo, tá? Ah, não. Eu resolvi porque já tá ficando etapa. Volta aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto